E aí pessoal, Romestre aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ajudar vocês a se planejarem para os banners futuros, tá? Usando de início a minha conta como exemplo. Então eu estou aqui com 18k de gemas essenciais, 13 destinos entrelaçados e 20 destinos familiar acumulados, tá? Para vocês terem uma noção de como eu consegui acumular essa quantidade de gema e pedras, né? No geral, a última rolagem que eu fiz foi no Xiao, ficou sobrando umas 2k de gemas. E daí eu pulei o banho da Kicking, pulei o banho da Rutal e pulei o banho do Vente, tá? E nesse meio tempo que eu acumulei essa quantidade de gema, tá? Então eu acumulei o quê? 16k, 20 pedras, tá? 16 pedras aqui. E em questão de gastar no jogo, eu gastei com uma benção nessa metade do tempo, tá? Que é essa benção aqui, ó, tá no finalzinho dela, né? Faltam 10. Então, sei lá, diminui umas 2 mil gemas aqui, caso você queira ter uma noção mais no single player, né? Então eu acumulei o quê? 14k de gemas, tá? Mais 13 pedras, mais 20 pedras, nesses 3 banners que se passaram, tá? E a partir disso que eu vou fazer a regrinha pra vocês aqui, pra vocês planejarem. Qual é a regra básica que vocês têm que lembrar nesse vídeo, tá? Se vocês forem sair com alguma informação nesse vídeo, é essa. Que é a regra do, se você rolou num banner, você pula dois e aí você pega um terceiro. Claro que essa regra é pra quem tá jogando no free to play no jogo, tá, gente? Mas a regra básica é essa. Então, por exemplo, como que a gente pode aplicar isso? Então a gente vem aqui nessa tabela que eu montei, tá? Informações dessa tabela, vamos lá. Disclaimer aqui, hein? Leve em consideração que informações dessa tabela foram tiradas da minha cabeça. Não tenho nada certeza disso aqui. Se tiver tudo errado, não venha me cobrar depois. Basicamente isso. Eu tirei essa informação aí, é o que eu acho, é o meu chute, tá, gente? Então vamos lá. Então digamos que você vai lá, tá bolado, tá hypado pra Shinian Cryo, tá? E você rola tudo na Shinian Cryo. Gostou? Gastou as pedras todas. Ok? Então, quando é que você vai ter uma chance legal de tirar um 5 estrelas de novo? Se você gastou tudo na Shinian Cryo. Seguindo a minha regra. Pula 2. Então você pula o banner da Klee. Pula o banner da interrogação aqui. E na atualização verdinha aqui, que eu acho que vai ser a atualização do Dendro, tá, gente? É o meu chute. Então você tem um talvez aqui no personagem 5 estrelas daqui. E daí você tem no Baizu, né? Com o segundo 5 estrelas da atualização. Que eu tô chutando, tá, gente? Aí você teria uma certeza que você provavelmente tiraria esse personagem, tá? Da onde que eu tô tirando esse certezas e talvez, tá? Óbvio que no Genshin é tudo de acordo com a chance, tá? A gente tem um sistema de pitch que ajuda um pouco a gente a planejar para a pior situação possível, tá? Então 90 rolagens, você tem 5 estrelas. 180 rolagens, você tem certeza 5 estrelas do banner, tá? Então, sei lá. Você quer ter 100% de certeza? Você tem que acumular 28.800 gemas. Só que normalmente você não precisa acumular isso tudo, tá? Como é que funciona? Fez 90 rolagens, você tem 50% de tirar o personagem do banner. Se você não tirou, na próxima vez vai ser 100% de tirar, tá? Então, assim, com 14.400 gemas, você já tem quase que umas 70%, 75% de chance de tirar o personagem do banner, tá? Então se você tem essa quantidade de gemas aqui guardada, você já tá mais safe, tá? Já tá mais safe, ok, gente? Mas, ainda assim, não é 100% de certeza, tá? De tirar o personagem. Então, a regra é essa. Básica, básica, básica. Então, por exemplo, no meu exemplo, né? Eu rolei no banner do child, pulei 2. O vent seria um talvez, só que eu não preciso rolar pro vent. Daí, o child seria uma certeza. Então, se você olhar aqui como exemplo, na regra que eu dei, ó. Se eu quisesse rolar pro child, eu estaria bem safe, reparem, tá? Eu tô no início do pitch, tá? Início, iniciozão, ó. Iniciozão do pitch, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu tenho aqui, ó. Umas 20 rolagens desde o child, tá vendo? Umas 14, 20 rolagens no início do pitch. Mas, olha, provavelmente eu tiraria o child. Tipo, se não fosse no momento que ele saiu da atualização, até o final, né? Se eu fosse rolando durante o banner, eu com certeza tiraria o child, tá? Então, essa regra é bem safe pra vocês. E é a regra que eu uso, tá? Pra eu me planejar nos meus jogos. Então, eu na minha conta, como exemplo, eu vou rolar pro Zhongli, né? Então, o meu Zhongli vai estar bem safe. Só que eu não vou rolar tudo no Zhongli. Porque o meu foco no banner do Zhongli não é o Zhongli, sim, é o Crossy Pyro. Se vier o Zhongli, gode. Porque o Zhongli, na minha opinião, é o segundo melhor personagem do jogo. Só perde por 20. Minha opinião. Tem gente que prefere o Zhongli. Bom. Então, minha opinião é essa. Eu vou atrás do Zhongli. Porque eu quero a Crossy Pyro. Eu vou rolar algumas vezes. Garantindo ainda que eu vou tirar minha Shinian Cryer. Porque o meu foco mesmo é minha Shinian Cryer, né? Então, eu não vou conseguir rolar muito. Porque é aquela regra, né? Com vocês. Se eu rolar tudo aqui, eu vou ter que pular dois e tal. Aí, não vai ter pra Shinian, tá? Então, eu vou rolar só algumas, sei lá, umas pedrinhas ali. Pra tá bem safe. Se você quiser saber uma noção de quanta de gemas que você quer ter pra tá safe num personagem. Eu recomendo você tá em torno dos 20k de gemas, tá? Se você tem 20k de gemas guardadas, você provavelmente tá safe, tá? Você não precisa chegar nos 28k. Tem 20k de gemas, tá safe, tá? Pra pegar o personagem. Só se você for bem azarado que você não pega. Pode acontecer? Pode. Mas, só se você for bem azarado, tá? Então, essa é a recomendação que eu dou. Quer um personagem muito? Não tá... Óbvio, se você tiver no seu 100%, você só precisa guardar 14.400, né? Mas, se você não tiver, se tiver no seu 50%, como eu aqui, né? Porque o meu último foi o... Foi o próprio Xiao, no banho do Xiao, né? Então, se você não tiver, aí, beleza. Aí, se tiver no 50%, né? Como eu tô, aí você precisa ir até lá uns 20k. É o que eu recomendo você ter guardado, tá? Adendos ao sistema de gacha do jogo, tá? É... Essa conta aqui toda tá considerando o banner de personagens, tá, gente? Se você tiver... Que é esse banner aqui. Que fica rotacionando. Se você tiver rolando aqui nesse banner, gastando suas gemas... Primeiro que você tá fazendo errado. Para de fazer isso. Ah, mas eu veste, eu quero de look. Não, não rola aqui, tá? Fica a recomendação. Se você vai se arrepender no futuro, tá? Vale mais a pena você rolar aqui, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo... É... Esse banner, apesar de você não gastar suas gemas ainda... Você acaba conseguindo rolar ele... Por exemplo, aqui, eu tenho 20 pedras. Eu não compro pedra pra cá. Por que eu tenho? Porque o jogo vai dando pedras pra vocês. E... Todo mês... Isso aí é um ponto importantíssimo, tá, gente? Semanticat do jogo. Todo mês você tem, basicamente, 10 rolagens free, tá? Que são as rolagens aqui, ó. Da poeira estelar. Você pode comprar isso aqui, de boa. Você vai rolando no jogo, você vai acumulando essas poeiras. E aí você vai conseguindo comprar, tá, gente? Sempre compra isso aqui. Não deixa passar. Isso é, basicamente, 10 rolagens de graça que você tem toda... Todo mês, tá? Que é 5 rolagens em um dos banners. E 5 rolagens no outro banner. Ah, mas 5 rolagens em cada banner é muito pouco. Mas mesmo sendo pouco, ajuda você a avançar no pitch, tá? Você chegar na rolagem 90. Que aí você tem garantido os 5 estrelas, tá? Então, mesmo que você não tira nada nessas 5 pedras. Ainda assim, não é ruim. Porque você tá avançando no pitch, né? Até a rolagem 90. Que aí, sim, você tem garantido o personagem ou a arma 5 estrelas, tá? Então, esse é o guia pra vocês. Guiazinha rápido, né? Então, espero que tenha ajudado vocês a se planejarem. Essa aqui é a tabela que eu montei com meus planejamentos futuros. Minhas previsões aqui do Rovesta. Usem aqui a informação da melhor forma possível pra vocês. Espero que tenha ajudado a planejar vocês as rolagens futuras. De acordo com minhas contas, tá? Se vocês querem ter uma noção. Então, é mais ou menos 6k a 10k de gemas por mês que a gente ganha no jogo. Varia se vai sair um mapa novo, né? Então, na atualização da montanha, a gente ganhou mais do que isso. Porque isso é um mapa novo. Tinha baú pra abrir. Tinha árvore que deu coisa pra caramba. Enfim, varia, né? Mas, no geral, é mais ou menos isso aí que você ganha por mês. Então, se você quiser ter uma noção por gema, aí você usa esses valores aqui, tá, gente? Mas, em geral, a regra que eu dou pra vocês é essa. Rolou em um personagem, pulou dois. O terceiro vai ser um talvez. E o quarto, você já tá em meio que certeza que você vai conseguir rolar. Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Valeu, falou. Rovesta é saindo. E eu vou deixar aqui na tela um vídeo também sobre rolagens no jogo. Que pode ajudar vocês a se planejarem no futuro. Valeu, falou, pessoal. Rovesta é saindo. E eu vou deixar aqui na tela um vídeo.